Bem amigos do Facebook, amigos internautas, estou aqui na PR 160 na chegada de Cornelio Procópio Onde está acontecendo nesse exato momento a manifestação dos caminhoneiros, um protesto pacífico, estão bem organizados Está grande movimento aqui, vou conversar com o Leandro, ele que também é caminhoneiro e aderiu a greve Leandro, você está aqui desde que horas? Estamos aqui desde ontem, era em torno das 15 horas, mais ou menos 16 horas, foi feito o fechamento da pista E agora não sei, o pessoal está querendo ficar em tempo meio determinado, então vamos ver o que vai acontecer durante o dia Sem determinação para abrir, sem determinação Certo, eu percebi que o movimento ganhou força hoje, foi em todo lugar, isso ou não? Foi só aqui nessa região? Não, a galera aí está ganhando força em Sertanópolis, Cambé, Londrina, aqui em Baiti, Santo Antônio da Platina Está forte a galera aí, não vai ser fácil parar não Eu percebi que o que para, o que para é o Brasil, sem caminhão o Brasil para Então ou a presidenta, ela toma uma atitude, ela resolve isso de uma vez, ou como é que vai ficar a situação do Brasil, do Paraná? Vamos manter parado os caminhões Ah? Vamos manter parado, até onde não aguentar É, eu acho que enquanto não tiver aí uma posição assim um pouco mais Mais concreta Um pouco mais concreta, um pouco mais Que beneficia um pouco, né, o caminhoneiro É, não sei, o pessoal não está muito animado não O pessoal está afim de ficar parado mesmo É porque a classe está prejudicada, com certeza Muito prejudicada E a cidade caro Está muito desvalorizada, entendeu? Exatamente Ninguém dá valor no motorista mesmo Ninguém dá valor E com certeza Muitos dizem, né, lá em cima em Brasília E não depende de caminhão Nós vamos provar para eles que eles dependem de caminhão Não, com certeza Eu como eu sou de Nova Fátima Que é um lugar pequeno, 10 mil habitantes Nossa, o impacto da greve caiu como uma bomba Porque tem muita granja lá Só em Nova Fátima, que é um lugar pequeno Tem mais de um milhão de ave que pode até morrer de fome Porque os caminhões de ração não chegam Então é um caso que tem que ser resolvido Sem caminhão, realmente o Brasil para Está faltando carne, alimentos, combustível Isso, com certeza Nova Fátima também Não tem verdura nos mercados Não tem legumes Então realmente, né, essa situação tem que acabar A presidenta tem que resolver isso aí Tem que, né, tem que ceder A gente torce para os caminhoneiros, né Que estão defasados aí E se você pudesse ficar frente a frente com a presidenta O que você falaria para ela? Ela tomou na consciência que ela dependeu muito de caminhão antes de chegar no carro que ela está Exatamente Entendeu? Antes dela chegar a presidente, ela dependeu muito Alimento na casa dela E depende até hoje Deu água mineral na casa dela, igual a estruza E depende até hoje É igual o Cuiabá Cuiabá acabou Ninguém passa nem remédio Nossa E sempre vai depender, né? E vai E se for possível Não vai parar até os carros Vai parar a ambulância Vai parar tudo Está dado o recado então Obrigado Boa sorte para vocês Obrigado Falou É isso aí, pessoal Internautas, amigos do Facebook Estamos acompanhando aqui o protesto Pode ver, ó A fila está imensa Bastante gente Olha aí, ó Tem borracha que tem feio Vale Vale